Só a educação transforma. O Seducaton é uma competição entre alunos do ensino médio matriculados em cursos de desenvolvimento de sistemas e programação de jogos. Os vencedores vão participar de um intercâmbio nos Estados Unidos e na Coreia do Sul. A competição é muito importante porque está valorizando a criatividade, a inventividade dos nossos estudantes. Eles estão todos motivados, como vocês vão ver, e esses estudantes estão realmente criando soluções para problemas que eles encontram na escola. São muitos projetos, bons projetos, e os melhores vão contemplar os estudantes com intercâmbio para os Estados Unidos e intercâmbio para a Coreia. Foram 1.500 alunos na primeira etapa, 30 grupos. 150 foram selecionados. Os melhores projetos que apresentaram soluções tecnológicas para problemas do dia a dia nas escolas. Na reta final da competição, restaram 10 grupos. São projetos de programação, inteligência artificial. A gente trouxe o AeBurry. É um projeto que combina inteligência artificial para as salas de Ae, onde a gente pode trazer mais humanização para esse trabalho e ajudar os profissionais da área da educação. Os alunos vão de hoje até sexta-feira com imersão, fazendo essa terceira fase. Na verdade, foram três fases que os alunos já participaram e agora segue a última fase, na terceira fase, daqui ao terceiro dia, ao final do terceiro dia, eles vão conseguir ser premiados no primeiro CEDUCATOM do governo do Estado para intercambiar para outros países. O dia da competição final ocorreu no centro de convenções. Eles apresentaram os projetos de forma concreta, através de aplicativos, programas modernos, inovadores, que vão transformar realidades. Da concepção original da ideia, a execução do projeto foram longos quatro meses. Mais de 1.500 alunos de escolas públicas participaram da Maratona do CEDUCATOM. Apenas 50 em 10 grupos chegaram à grande final. Eles apresentaram projetos que vão transformar, de fato, a vida nas escolas públicas. São projetos de inteligência artificial. E o público pode acompanhar cada um deles bem de perto, ao vivo, até a próxima sexta-feira, aqui no centro de convenções. Uma competição muito importante, um evento inédito, histórico, na CEDUC, que é o CEDUCATOM. Essa maratona de programação que reúne dez times de nove municípios do nosso Estado, de escolas de tempo integral e ensino profissional. Esses dez times construíram projetos de programação, inclusive utilizando inteligência artificial, para resolverem problemas e desafios de suas próprias escolas. É realmente uma competição que, além de fortalecer os conhecimentos, as aprendizagens técnicas desses estudantes, também fomenta o protagonismo juvenil. Foram escolhidos projetos de Parnaíba, Pio IX, Teresina, Campo Maior, Cocal dos Alves, Paulistana, Monsenhor Gil, Guaribas e Batalha. Vão ser várias experiências. O secretário Washington Bandeira, junto com todo o time, preparou vários desafios por meio de várias tecnologias. O espaço realmente está muito tecnológico. Já fiz aqui uma visita nos locais onde os estudantes vão trabalhar, vão fazer as programações. E realmente nós estamos de olho. A ETIP vai acompanhar todo o evento. Quem sabe os talentos que sairão aqui do CEDUCATOM vão trabalhar junto conosco lá na ETIP para ajudar a desenvolver o Estado do Piauí. A ETIP vai acompanhar todo o time.